Até um tema legal para a gente falar um pouquinho aqui é essa questão de fraude mesmo. Eu vou chamar de fraude ou às vezes até um erro de uma contratação, não por má-fé. Por falta de conhecimento do processo digital hoje também. Exatamente. E quando eu não vou separar o que é fraude, o que é omissão, mas a gente pode falar um pouquinho também, tanto na precificação quanto na subscrição, que a gente vê um pouco no mercado. As preocupações até, como a gente está falando muito aqui para o corretor, os cuidados que ele precisa ter. Eu acho que isso é super importante. Vou começar pelo primeiro ponto que eu tenho visto, não só na nossa operação, mas conversando com muitos colegas de mercado. Hoje eu vejo que um dos principais problemas que a gente tem, para não dizer que é o principal, porque isso não tem estatística do mercado oficial, mas pelo menos informalmente eu acredito que é o principal, é um hábito que existe no Brasil de contratação de seguro para terceiro. E aí de novo, às vezes por má-fé e muitas vezes não é por má-fé. O que é isso? É um filho contratando seguro para os pais, o marido contratando para a mulher, a mulher contratando para o marido, um irmão contratando para o outro. É super normal, super normal assim. A gente normalizou isso no Brasil. O que está acontecendo? Principalmente com produtos como o nosso, que você tem uma subscrição, e aí isso é um problema grande no mercado. Cara, você vai fazer uma declaração pessoal de saúde, as pessoas muitas vezes acham que sabem qual é a doença que, sei lá, o meu pai tem, minha mãe tem, para declarar na proposta. Só que no Brasil as pessoas não se conversam sobre isso. Existem N exemplos que eu já vivenciei durante a minha trajetória, de às vezes, sei lá, o marido contratar para a mulher, faz lá a declaração pessoal de saúde, e ele não sabia que a esposa tinha uma doença. E aí depois vem o evento, tem o sinistro, descobre uma pré-existência, a seguradora não paga, e aí fica achando que a seguradora não fez da forma correta. Não quer pagar. Não quer pagar e tudo mais. Então, se eu fosse corretor, o primeiro ponto que eu ajustaria dentro do meu processo é esse, a contratação tem que ser com a pessoa que é titular daquele seguro. Perfeito. Porque eu prefiro ficar amarelo, eu gosto muito dessa frase, eu prefiro ficar amarelo durante o processo, de ser um cara chato às vezes, de chegar para o, sei lá, vou dar um exemplo, o filho contratando para os pais. Não, eu quero falar com o seu pai, ele que precisa falar aqui toda a questão de saúde, principalmente, para a gente garantir que se acontecer alguma coisa, esse produto vai ser pago. Porque a pior coisa que eu acho que para o corretor é essa. Imagina o cliente pagou a vida inteira, aí chega na hora H, mais precisa, não recebe, e de novo, muitas vezes não é por uma fé. Fui ali por uma falta de instrução, que o cliente achou que... Nem o filho sabia que o pai tinha uma doença, que é comum. Se você perguntar para mim todas as doenças que minha mãe tem, eu não vou saber dizer todas. Eu também não sei, eu fiquei sabendo recentemente, porque consegui fazer um seguro para ela, e eu fui perguntando. Ela falou que teve uma, que era doença periférica lá, arterial periférica e tal, aí colocamos, mas eu nem sabia que ela teve de fato isso. Exatamente. Você não perdeu o pai, por exemplo, não sei se ele tem alguma coisa de fato. Exatamente. Só que isso virou comum. Então assim, o primeiro ponto que o corretor tem que ajustar no seu processo é esse. E aí de novo, muitas vezes não é nem por uma fé. É o cliente que não sabe direito o que está respondendo, acha que não vai ter tanto problema, e na hora H vai ter a surpresa negativa. Está assumindo o risco que nem está sabendo. Exatamente. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, obviamente, vem na omissão de informação, e ali já, ou de uma forma pré-meditada. E aí você pode ter o cliente, que às vezes está pré-meditado, e o corretor não sabe. Então, o cliente vai lá, fala uma informação, não tenho nenhuma doença, está cheio de doença. Mas aí o corretor, eu acho que ele, o papel dele, eu acho que é mais só reforçar. Que, beleza, é isso que você está me dizendo. Caso tenha alguma coisa que não for declarada lá na frente, deixar claro. Você pode ser passivo de não receber indenização, porque aí o corretor não tem muito o que fazer além disso. Mas se eu fosse corretor, eu reforçaria muito esse ponto. E tomar cuidado também do corretor, que a gente sabe que é a maior parte dos corretores do Brasil, fazer um trabalho excelente. Mas como qualquer categoria, às vezes você pode ter um outro espertinho, que vai querer, deixa eu mexer um pouquinho aqui no peso, deixa eu mexer, o cara fuma, mas ele não fuma tanto, então deixa eu falar que não fuma. Ou essa doença aqui não é tão grave. Esse tipo de ajuste também, de novo, o corretor está trazendo um risco para o negócio dele muito grande. E cada vez mais, as seguradoras têm possibilidade de validar essas coisas. De novo, assim, dados, tecnologias. E obviamente, as seguradoras que estão com um olhar para isso, estão começando a criar... A gente lá tem um time de dados fantástico, não de dados de subscrição, onde a gente fica tentando identificar padrões de comportamento e de dados que nos indiquem uma possível fraude ou um possível erro de preenchimento. E a partir daí, a gente sai muitas vezes validando aquela proposta que chegou para a gente. Então, a gente tem toda uma... Uma proposta de valor de setor de tecnologia, um fluxo muito rápido. Acho que para o corretor que já testou o nosso processo, em dois, três minutos ali, ele faz a contratação do seguro, depois que paga a proposta, dependendo da situação, em três segundos, essa apólia está emitida. A gente tem um algoritmo lá que faz aprovação, mas a gente também tem um percentual pequeno de casos que caem nessa esteira de uma possível fraude, de acordo com padrões que a gente já conseguiu identificar de comportamento. E às vezes a gente tenta entrar em contato com o cliente, e a gente já pegou, às vezes, a situação do... O cara pesava 60 na proposta e, na realidade, era 120. Daí você fala, pô, sabe... Não dá, né? É correr muito risco. É correr muito risco. E aí, numa dessas, o cliente pode ficar desassistido. Então, omissão de dado na proposta, ou alteração, também boto como um segundo problema que a gente pega bastante. E, de novo, mercado. Eu converso com muita gente de mercado, agora que eu também estou cuidando do time de sinistros, que, para mim, é uma primeira experiência. Eu converso com muita gente de departamentos sinistros e a maior parte das recusas de sinistros é isso. Pré-existência. A pessoa não informou a doença. Não informou a doença, ou colocou dado errado. Exatamente. Então, é muito risco para operação. Então, o corretor tem que olhar muito para isso.